Ao cantor Bruce Dickinson, perguntamos o que ele acha de vídeos de shows irem parar na internet sem nenhum controle das bandas. Fiel à fama de desbocado, o ex-cabeludo dispara. Olha, é a mesma coisa que ver filmes de sexo de graça na internet. Não é como transar de verdade com a atriz principal, mas ver um show do Iron Maiden ao vivo é como fazer sexo de verdade. Fiel à fama de desbocado, o ex-cabeludo dispara.